Fala galera, dando continuidade a nossa série de vídeos, desta vez iniciando no povo Adube-Linguim, município de Itacima, seguindo pela PB103 até a cidade de Dona Inês. Vem comigo de carona e me acompanha e vem ver como está a PB103 que foi recém-reformada neste trecho logo após a vinheta. Vamos ver tudo comigo! Olá, olá meus aleatórios, muito bem-vindo ao nosso canal, dando continuidade a nossa série de vídeos, conforme falei na introdução, saindo aqui do povo Adube-Linguim, está aí a placa indicando que logo mais à frente tem a cidade de Dona Inês. Muito obrigado a você que está aqui comigo, então vem de carona e vamos seguir pela PB103, esse trecho recém-reformado, até a cidade de Dona Inês. Vem comigo! E a você que ainda não é um aleatório, eu o convido a se tornar um, então chega aqui, deixa o dedo no like, e se inscreve no canal que estará dando aquela força para a gente. Nos ajuda a chegar a meta de mil inscritos para o YouTube liberar novas funcionalidades. Contamos com você! E a você que já é um aleatório, eu tenho certeza, você já chegou dando aquele like. Muito obrigado! E vamos ao vídeo, galera! Tudo verdinho, tudo verdinho, verdinho. A pista ficou muito boa, ela foi, ela teve uma média de 50 centímetros aí de alargamento para a direita e para a esquerda, dividido aí, né, para a direita e para a esquerda, ficou bem melhor, ficou bacana mesmo. Já está sinalizada. E você que está aqui, já vai deixando o que está achando dessa pista, põe aí nos comentários, se você já sabia, se já passou, comenta aí que eu vou estar respondendo todos. O pessoal, a você que quiser dar uma força ao canal fazendo aquele Pix, não importa o valor, o importante é ter na mente a ideia de ajudar, de contribuir. O nosso QR mudou a partir de agora, será esse novo QR aí, vai tentar no antigo, é só ir na descrição do vídeo que tem a chave Pix, continua mesmo, que é galdino.fran.gmail.com Mas o QR, a partir deste vídeo, será este novo QR que vocês estão vindo aí do lado direito da tela. E nós temos também o PayPal, quer contribuir pelo PayPal, vai aí na descrição, mas é fran.assiz.gmail.com, tudo na descrição. Se você também quer patrocinar o nosso canal, quer anunciar algum produto, entre em contato comigo. Aí na descrição tem o link da página de link, lá você encontra o nosso YouTube, nosso Instagram, nosso Twitter, nosso Facebook. E um link direto para conversar comigo no WhatsApp. Preciso de qualquer coisa, entre em contato aí, que estaremos à disposição. Continuamos subindo a ladeira, ainda não subimos toda a serra, chegando aí, já muito próximo à serra do sítio. Bastante curva, essa estrada é muito perigosa. Por favor, tenha muita atenção nesse trecho do Bilingüinha Dona Inês. Isso é muito perigosa essa pista, houve inúmeros acidentes aí com vítimas fatais. Olha mesmo, cada curva. E logo mais à frente, inclusive, eu sofri um acidente aí mais à frente. Não foi recente, faz tempo. Na época, era muito esburacado. Aí, essa partezinha aí era muito esburacado. Eu caí em um buraco, sofri um acidente aí um tempo, há uns sete anos atrás. Eu fui vítima aí dessa parte aí, graças a Deus. Está tudo bem. Tchau, tchau, tchau. Esse trecho da PB-63 nunca havia sido reformado como foi desta vez. No máximo, era feito um tapa-buracos. Olha que perigo, um cavalo na ação da estrada. Isso pode causar acidentes gravíssimos. Eu não sei o que o pessoal tem na cabeça de deixar o animal ser da pista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. chegando a serra do sítio na localização demorou na pereira entrada para o sítio oitcica ea você que quiser comprar roupa de qualidade entra aí no instagram arroba rose loja 1 estará na descrição que você vai encontrar peças de qualidade aqui na cidade do ano e sítio serra do sítio um povoado aí uma escola posto de saúde mercadinho lugar muito bom de viver você é da serra do sítio deixa seu comentário e aproveita vai curtindo o vídeo o que ficou muito boa mesmo pessoal essa peste rio a pb 103 já está concluído até a cidade de Também já foi feita a travessia urbana No próximo vídeo eu estarei mostrando tudo direitinho a vocês Então continue voltando ao canal E eu vou contar um segredinho A APB 103 No caso essa parte aí que foi feita agora Iniciou lá no distrito de Tabuleiro Município de Bananeiras Até Dona Inês foi totalmente Construído do zero E da cidade de Dona Inês até o povoado do Belinguim Foi reformada Foi simplesmente retirado a antiga malha E colocado uma nova Ela custou em média 24 milhões A maior parte desse recurso Veio do governo do estado da Paraíba Uma pequena parte do governo federal Há outros vídeos aí que tem os valores montantes Eu estarei botando aqui na tela também Pronto está aparecendo nesse momento aí na tela Os montantes dos valores gastos nesta APB Agora eu não sei se está incluso Olha já Dona Inês aí ao fundo Eu não sei se está incluso A travessa urbana Lá não tem explicando Sítio queimadas Quando chega nessa ladeirinha aí A gente solta o freio mesmo galera E acelera É muito gostoso Dá aquele impulso para subir a outra ladeirinha Você desce uma para subir a outra É uma pena que tem uma escola à frente Você tem que segurar Tem uma lombada 60 por hora Já está bem sinalizada Bem aí à frente tem uma faixa de pedestre Devido à escola Escola do sítio queimadas Let's go! Aí você que chegou no vídeo ou adiantou Se pergunta E como eu posso dar uma força para o Francisco Galdino? É muito simples pessoal Existe várias maneiras Uma delas é escanear o QR aí Aí do lado direito da tela E fazer o Pix Seja lá qual for o valor Estará ajudando Assim como também tem a chave aí na descrição do vídeo Galdino.fran.gmail.com Também o Pix A chave Pix Que é o mesmo deste QR E tem o Paypal aí na descrição do vídeo Fran.cita.gmail.com E você não tem condição de ajudar Ou não quer Mas eu peço Deixa o like Aproveita e vai deixando aquele like Se não é um aleatório Aproveita e se inscreve Que é de graça Não vai levar não um minutinho do seu tempo Você já estará ajudando Já estamos aí no sítio Queimadas Já passando pelo Parque Aras Bambu Já no finalzinho Videozinho de 15 minutos E se você põe na sua Smart TV E fica curtindo Uma musiquinha bacana também Aí no ao fundo Pra você curtir Aproveita e vai vendo aí Como está a terrinha Você que é do lugar Você que está fora A galera carregando Uma carga de água aí Bem raiz Bem nordestina Carregando uma carga de água E um jumento Era pra mim ter diminuído Já vemos a cidade de Dona Inês ao fundo Logo após esse Eu estarei mostrando A travessa urbana Tudo direitinho Em dia de feira Bem movimentado Eu filmei cada parte De cada rua Que foi feita A travessa urbana Então volta no canal Após esse vídeo Que você vai ver tudo direitinho Famosa curva de felicidade Essa curva ganhou o nome Porque tem uma senhora Que reside aí Nessa casa aí A frente Porque o nome dela Era felicidade Ela foi até vereadora Uma época Aí essa curva Ganhou o apelido De curva de felicidade E essa ladeirinha Descendo O nome dela É ladeira de felicidade Quando você ouvir Falar esse termo Já sabe porquê Onde você vê Essas faixas laterais É onde inicia o perímetro urbano Logo aí no início Tem uma boeira A partir daí A partir daí Já é perímetro urbano Já estamos entrando Na cidade de Dona Inês Já algumas construções Postos de combustíveis A partir daí Já é a cidade Muito obrigado A você que nos acompanhou Eu agradeço demais A companhia E não perca Os próximos vídeos Maratona As playlists Se puder dar uma força Você der a joinha Se inscreva no canal E pode fazer o Pix Né? Essa outra forma Também é muito bem-vindo Muito obrigado pessoal E até a próxima Tchau, tchau Tchau